Pessoal, vamos estudar o trabalho de casa. Beat it! A CIDADE NO BRASIL 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 Ok, passo a explicar. E a corda solta, Sol, D2, de sete trastes. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tínhamos isto na aula assim Down 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 Up Alternate A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ok? Muito bem. Mais à frente, depois poderão ver esta malha da CIDADE NO BRASIL E depois, em vez, a corda solta, Ré ou buscar o Ré aqui em cima. Ok. Uma pequena alteração na frase A CIDADE NO BRASIL Tínhamos visto na aula em frente. Vamos fazer assim. Ok? Portanto, décimo segundo trasto Ré, Sol E num trasto, Si, Mi E vamos juntar também já um bocado de efeito de slide Ok? É um ligado Depois, o riff principal, enquanto o Jackson está a cantar, é o seguinte Poderão fazer duas formas Uma forma simplificada Ok? Portanto Estamos nas cordas Ré e Sol No nome de trasto Assim sendo Estamos a tocar Si, Mi Depois Lá, Ré Depois Sol, Dó Mas isto não é nada mais como uma parte, digamos, facilitada de um power chord Em vez de fazermos isto, vamos fazer só o Como é que estamos a tocar com o dedo 1? A segunda forma é utilizar o mesmo power chord Não há mais poder Ok? Vamos utilizar notas Vamos utilizar os acordes Power chords I I D Ré Si Dó Ok? E Dé E para os mais metaleiros podemos reforçar a quinta Neste caso Ok? Recordo o Mi E o Si Aqui Funciona como se fosse uma impressão, uma impressão do acorde Ok? E é tudo por hoje Você vai estar dando cупas Porto Cooo Coda Tratada S class Aconte